Márcia Lás Marques Novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome do fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha, que eu digo ao Gustavo, de 11 anos, que nos assiste lá no Ajuricaba. O Gustavo, todos os dias, não perde o programa agora e ainda de quebra dá uma mordiscada ali naquele biscoito Trigolino. Gustavo, obrigado pela audiência aí no Ajuricaba e a todos os telespectadores na zona centro-oeste de Manaus. São 11 horas, 11 minutos, neste momento nós vamos falar sobre saúde pública. O programa agora recebe inúmeras ligações semanalmente aqui com telespectadores que têm dúvidas sobre algumas prestações de serviços de saúde pública. Por isso, nós convidamos para participar do programa agora o novo secretário de saúde do Estado, Pedro Elias, que já está aqui com a gente. É médico, tem uma ampla experiência, já está há dois meses à frente da pasta e vai conversar conosco sobre os desafios de prestar o serviço de saúde pública em um Estado tão grande. Tudo bem, secretário? Bom dia, seja bem-vindo ao Agora. Tudo bem, Amaral. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você conosco, porque muitas vezes o telespectador não entende o desafio enorme que se tem hoje no Estado do Amazonas devido às próprias dimensões, questões logísticas. A gente até sabe que existe, mas muitas vezes as pessoas não conseguem estimar isso. No entanto, eu observo que hoje o Amazonas, ele destina no norte do país, eu acho que é o Estado hoje que destina a maior parte dos recursos dentro da saúde pública. Como é que é feito esse contingenciamento de verba para a saúde pública e de que maneira isso impacta positivamente o setor? São mais de 22% do orçamento do Estado dedicado, destinado à saúde pública, são recursos do Tesouro Estadual. Isso é muito impactante. Eu digo sempre para quem me questiona sobre a saúde pública do nosso Estado, que procure ver o que está acontecendo nos Estados vizinhos, por exemplo. Nossa saúde tem grandes dificuldades, mas não há comparação em relação a alguns Estados da Federação. Nós temos a melhor rede de urgência e emergência pública do país. Posso lhe afirmar isso, Amaral, até pela experiência que tenho como cirurgião. Então, isso foi crescendo ao longo do tempo. O que aconteceu? O que a Federação, a União, destinava de recurso público para a saúde no país foi caindo absurdamente ao longo desses anos. Já chegou a ser quase 70%. Hoje está menos de 40%. Ou seja, os Estados foram meio que obrigados a buscar alternativa para manter a qualidade de saúde da sua população. E foi assim que o Amazonas definiu seus investimentos e o governo, o governador José Mello, tem mantido esse compromisso com a saúde pública do Estado. É uma grande prioridade, imagino, até porque quando a gente fala de saúde no âmbito estadual, a gente fala, é claro, dos grandes pronto-socorros que temos na capital, João Lúcio, 28 de agosto. Agora o Hospital da Zona Norte está avançando plenamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de investimentos também no interior. Como é que está sendo feito isso, secretário? Falar em investimento num momento delicadíssimo começo, Amaral, é até meio contrassenso. Mas, enfim, a população não tem culpa de desmando, não tem culpa de doro com recurso público. E nós temos a obrigação, enquanto gestores, de manter a qualidade do atendimento lá na ponta. Em relação ao anterior, é um outro Estado, né? Toda vez que se fala em saúde, em problema de saúde, em agravo de saúde, em investimento de saúde, geralmente se você fala em Manaus. É verdade. Esquece-se que nós temos 1.574.000 km² de extensão de terra e de água. E nós temos que chegar até lá. O que nós pretendemos, enquanto planejamento na saúde, para os próximos anos? Nós precisamos fortalecer as regiões de saúde do Estado. Essa divisão geopolítica já existe. Nós temos nove regiões de saúde, para você entender melhor, e os nossos telespectadores, no Amazonas. Uma é Manaus e o seu entorno. E as outras estão aí divididas pelas calhas de rios do nosso Estado. São oito, portanto. A nossa ideia é fortalecer, cada vez mais, os polos regionais dessas regiões de saúde. Ou seja, fortalecer o hospital, transformar aquele hospital em uma referência naquela região que foi... Exatamente. ...georreferenciada. Não só o hospital, mas a infraestrutura toda de saúde que existe naquele município, o polo. Implica transporte. Isso. Aí nós temos que trabalhar regulação, transporte sanitário. Temos que trabalhar abastecimento farmacêutico. Nós temos que trabalhar o fortalecimento da atenção básica lá nesse município. Nós temos que trabalhar a questão da atenção materno-infantil, que é muito importante. Nós temos que não nos afastar nunca desse índice de mortalidade infantil, que em algumas regiões do Estado ainda são elevadas. Nesse contexto, junto com a Secretaria Nacional de Atenção Indígena, trabalhar a saúde indígena também. Você sabe que nós temos a maior população indígena do país. E, especialmente, essa questão que envolve as endemias regionais, que são sempre preocupantes. A saúde da criança, a saúde do adolescente, a saúde do idoso, enfim. Nós vamos começar esse trabalho a partir do mês que vem, provavelmente com o primeiro polo regional de Manacapuru. E, depois, no decorrer do ano que vem, até a metade do primeiro, até o primeiro semestre de 2016, esperamos ter concluído esse trabalho, que será permanente, aliás. Eu penso que esse é o grande investimento para o interior nesse momento. Muito bom. Secretário, assim, é inerente falar de investimentos no interior, principalmente de saúde no interior. A gente precisa também citar a telemedicina. Eu já acompanhei o trabalho, sei como é que funciona. Mas o senhor, acredito, sabe muito mais e pode dizer para a gente de que maneira essa tecnologia vem ajudando o Estado a chegar em regiões onde a presença do médico é muito difícil. É. Essa é uma discussão antiga, né, de como levar profissional, não só médico, profissional de saúde para o interior do Estado. Eu conheço isso na própria pele, posso lhe dizer, com experiência pessoal, porque eu sou do interior, nasci lá no sul do Estado, sou de uma etapa. Fude ver de perto o quanto que isso é dificultoso. Deus e o destino, enfim, me permitiram agora poder, acho que humildemente, fazer alguma coisa para dar algum retorno a essa situação e eu posso dizer a você que eu tenho uma absoluta convicção de que telesaúde e as ações de telesaúde serão e já estão sendo muito importantes para minimizar esse sofrimento. Telesaúde, para quem não sabe, provei aporte de saúde através de telediagnóstico, teleconsultoria e até de educação e saúde mesmo para regiões em que a distância é um fator agravante. Exatamente o que acontece no nosso Estado. Então, isso se faz através do uso de tecnologia da informação e da informática moderna. O Amazonas tem investido muito nos últimos dois, três, quatro anos, talvez, através de recursos do Estado para que nós possamos aumentar, ampliar as ações de telesaúde para esse município. Eu cito a você o programa de telecardiologia que eu coordenei lá no Hospital Francisco Mendes, que já nos permitiu realizar mais de 300 mil eletrocardiogramas para os 61 municípios do Estado. Não só isso, através do eletrocardiograma nós já podemos detectar algumas doenças, tipo síndrome de Wolff-Parkson-White, telespectador não tem a obrigação de saber exatamente o que é isso, mas é um tipo de arritmia, digamos assim. E através desse diagnóstico à distância podemos trazer essas pessoas para cá e para o Hospital Francisco Mendes especificamente, onde foram tratadas e elas retornaram para o convívio de suas famílias. Já temos também um programa um pouco mais avançado de laudo de mapa e rota, que são aqueles exames que você deve conhecer, a maioria das pessoas conhece, também com laudo à distância para o interior. Nós estamos em oito municípios, exatamente nesses oito polos regionais. E temos aqui, e esse foi um programa muito ousado do Governo do Estado, o único do Brasil na rede pública, que é o programa de teleradiologia e telemamografia. A previsão é que nós cheguemos aos 61 municípios também. Já estamos em mais de 40 e já temos mais de 6 mil laudos de mamografia à distância. Veja, isso nos permitiu, por exemplo, detectar mais de 25 casos de câncer de mama. Essas pacientes, elas estão já, algumas em fase de tratamento, outras em fase de caminhamento para o tratamento aqui em Manaus. O que eu posso dizer, não fora isso, certamente essas mulheres estariam condenadas à morte, porque o diagnóstico de câncer de mama, quanto mais precoce, muito melhor para o paciente, obviamente. Dizem a você em primeira mão que a semana passada começamos um piloto de eletroencefalograma à distância também. Olha que interessante, um exame muito comum. Estamos fazendo esse piloto aqui em Manaus, indo na Policlínica Zeno Lanzini, mas a nossa ideia é também levá-lo para os oito municípios polos regionais ano que vem, em primeira mão. Depois a gente vai avançar para os 61. E eu espero que ano que vem também já tenha o aval, o aceite, a parceria do governador José Melo, para que possamos avançar com o programa de telecetologia oncótica, que nada mais é do que o diagnóstico à distância também daquele exame chamado Papa Nicolau, que todo mundo conhece, para a detecção de lesões precursora do câncer de colo uterino. Você sabe que o Amazonas ainda continua sendo o Estado da União com o maior índice de câncer de colo uterino e nós temos a obrigação de mudar essa realidade, que estamos perdendo mulheres jovens, inclusive, vítimas de câncer de colo uterino. Eu tive a oportunidade, ainda falando de interior, secretário, de acompanhar diversos mutirões de cirurgia e vejo a necessidade disso em alguns municípios onde a presença do cirurgião ou de uma equipe completa para fazer aquilo ainda é muito complicada. Isso continua? Isso deve ser intensificado? Sim, sem dúvida. É, em algumas situações, na maioria delas, é a única oportunidade que o cidadão tem lá no interior de ter o seu agravo cirúrgico resolvido, né? Vamos ampliar isso ano que vem. Você lembra que o governador, no seu programa de governo, propôs o programa pronto especialista, que deverá levar especialista para o interior. Obviamente que isso está sendo reestudado em função de toda essa situação econômica do país, que também tem impacto aqui no Amazonas, obviamente, e nós pretendemos iniciá-lo no ano que vem também. Isso significa ampliar esse atendimento que é feito hoje no mutirão de cirurgias para outras especialidades, que estão sendo, como eu lhe falei, redefinidas. Mas o programa não será interrompido. Muito bem. Essa semana, secretário, nós recebemos aqui no programa alguns telespectadores que estavam na dúvida quanto à prestação de alguns serviços no Hospital Francisca Mendes, no que diz respeito a diálise, hemodiálise e angioplastia. E aí nós aproveitamos a sua presença hoje aqui para esclarecer melhor como é que está o andamento desses serviços hoje lá no Francisca Mendes. Eu acho que é mais especificamente, Amaral, a questão dos tratamentos endovasculares. E aí inclui cateterismo cardíaco, angioplastia de coronária, arteriografia de membros inferiores, angioplastia intraluminal também de membros inferiores, especialmente pacientes diabéticos. Exatamente. Ablação, implante de marcapasso e até tratamento de aneurisma cerebral, através de um procedimento chamado embolização de aneurisma. É importante que você diga o seguinte, só existe esse equipamento na rede pública lá no Hospital Francisca Mendes. Você sabe que conheço isso muito de perto porque dirigi o hospital durante quase oito anos. Daí você já imagina a quantidade de pessoas que necessitam daquele serviço. inclusive do interior do estado e inclusive de outros estados aqui da região. Durante muito tempo o Hospital Francisca Mendes tinha apenas um equipamento de hemodinâmica, que já tinha mais de 15, 16 anos, equipamento de qualidade, mas que foi ficando, ao longo do tempo, foi perdendo qualidade do ponto de vista tecnológico. Muito recentemente, no propósito de projeto que nós apresentamos ainda, enquanto diretores do Ministério da Saúde, adquirimos um novo equipamento de hemodinâmica, equipamento super moderno, certamente o melhor dessa região do país, com absoluta tranquilidade, que vem inclusive acoplado nele um tomógrafo, quer saber, que permite que paciente neurológico, por exemplo, quando faz um procedimento endoneurovascular, possa fazer a tomografia ali mesmo, sem precisar de local, e esse equipamento já está em funcionamento há um ano. Ocorre que, com os dois equipamentos em funcionamento, nós poderíamos ter uma melhoria muito grande na quantidade desse atendimento. O equipamento inicial que ele falei, que já tem quase 20 anos, ele deu uma pânica e agora não tem mais condições de consertar, até porque ele não é mais fabricado. Pela idade não tem peça de reposição. É, de reposição. Então, agora, na condição já de secretário, eu tomei a decisão de que nós não vamos mais investir no equipamento desse, porque as peças são muito caras e daqui a pouco ele começa a dar problema de novo. O que é que nós decidimos, e tenho já o aceite do governador Zemelo, nós vamos adquirir um novo equipamento de hemodinâmica para lá, o hospital, com recurso do Estado, e já estartei esse processo, estamos em fase de cotação, com uma grande vantagem. Nós já temos ali um espaço que está destinado para receber um novo equipamento da obra que foi feita no franciscamento de ampliação, recente, faz um ano. Portanto, ganhamos uma etapa importante. Assim que o processo estiver definido, listado, essa máquina será instalada lá, com a mesma qualidade desse equipamento moderno que tem. Eu espero que ainda esse ano isso aconteça. Estou acompanhando isso muito de perto, porque essa é a necessidade que temos desse equipamento. Significa que iremos dobrar a capacidade de atendimento. Hoje se faz ali, em média, 75 a 80 cateterismo cardíaco, por exemplo, por semana. Isso vai nos permitir, obviamente, fazer uma média de 150 a 200 cateterismo. Então, pedir à população, obviamente, que é direito do cidadão reclamar e ir atrás do seu direito mesmo. Eu sou apoiador absolutamente integral dessa situação de reivindicação, mas peço que tenha um pouco de paciência. Enquanto isto, Amaral, eu já autorizei ontem que a Secretaria contrate no serviço privado um pacote de arteriografia de membro inferior e mais um pacote de tratamento endovascular de aneurisma cerebral, para que a gente possa diminuir essa espera. Que é muito importante. Isso deve começar a acontecer com a ajuda do privado. Você sabe que o SUS prevê isso, a Lei 880, quando o público não está conseguindo dar conta do serviço, ele pode contratar o serviço privado. Então, na semana que vem, a gente já começa a utilizar essas cotas do serviço particular para atender e diminuir essa demanda. Muito interessante. Secretário, a gente está no setembro verde, uma grande campanha de estímulo à doação de órgãos aqui no estado do Amazonas. Tivemos o Teatro Amazonas iluminado de verde. Para aproveitar a sua presença, para falar como é que está o trabalho na central de transplantes que a gente tem aqui. Eu acho que avançamos muito, né? Avançamos muito. Muito. Considerando as dificuldades todas que temos no estado. Você não pode comparar o estado do Amazonas, nesse momento, com um estado que tem a tecnologia como São Paulo, onde estão centralizados praticamente todos os transplantes do país. Agora, Porto Alegre avançou bastante. Fortaleza também tem um grande centro transportador. Santa Catarina também já tem. Mas aqui para o Norte, não se ouvia falar em transplante público. Aliás, a única modalidade de transplante hoje existente no país é a pública. E somos o maior transportador do planeta, viu? O Brasil. Apesar de todas as dificuldades do SUS na área pública. Então, você sabe que nós já realizávamos aqui o transplante de córnea há algum tempo. Desde 2002, 2002. São mais de 1.400 transplantes de córnea realizados. Já realizamos também o transplante de rim. Primeiro, intervivos. Depois, começamos a fazer do doador falecido para o vivo. Já temos aí 400 e poucos transplantes. E, recentemente, o transplante de fígado. Anteontes, fizemos o sétimo transplante. O primeiro numa paciente do sexo feminino da região norte-nordeste do Brasil. Paciente de Manacapuru, aliás. E já é um grande avanço, eu entendo. Você não imagina ou imagina a complexidade que é para se fazer um transplante desse. Todo o processo. Incluindo o cadenciamento pelo Ministério da Saúde, que só habilita unidades que tenham condições plenas para realizar. O que é uma cirurgia complexa? O fígado. Eu sempre digo que nós fomos aqui na contramão dos processos habituais de implantação de serviços de transplante. Porque o fígado é muito mais complicado que o transplante de coração. Não sei se você sabe disso. Sim. E nós já começamos a fazer fígado antes de fazer o coração. Claro que isso tem uma explicação. Nós somos uma região altamente endêmica em hepatites, né? E as hepatites, normalmente, quando cronificam, levam a cirrose e o paciente pode precisar receber um fígado novo. Por isso que nós tomamos essa decisão de iniciar, antecipar o transplante de fígado. E agora, e aí volto a falar com o ex-diretor do Hospital Francisco Camente, nós estamos preparados para fazer o transplante cardíaco. Eu espero que este ano de 2015. Já tem data? Eu imagino que até novembro, porque nós estamos exatamente na última etapa. Deixa eu esclarecer para você e para os seus telespectadores. Esse processo de habilitação, como eu falei, ele envolve o envio de uma série de documentos que são exigidos pelo Ministério, que tem que ser mesmo, né? Trata-se de uma situação bem delicada. Faltava só o nome dos anestesiologistas da equipe. E, pelo que eu sei, isso foi feito na semana passada. Então, vamos aguardar a visita do Ministério agora, que vai nos dizer se estamos... Vai ser o Hospital Francisco Camente, aliás, se estamos plenamente aptos a realizar esse transplante. Já tem o paciente, já tem... Tem 20 pacientes já aguardando na fila. A equipe foi treinada já, viu? Muito disciplinar, já foram para Fortaleza, para o Hospital de Messejana. E o outro grupo já foi para o Estudo do Coração da Universidade de São Paulo, lá em São Paulo. Secretário Pedro Elias, obrigado pela presença aqui no programa. Prazer tê-lo conosco, para esclarecer, levar essas informações ao nosso público, ao nosso telespectador. Espero que você de casa possa ter aproveitado essa entrevista. Qualquer dúvida, continue ligando para a gente. A gente caminha lá para a sua equipe. É lógico, é sempre bom ter essa comunicação. Sucesso nessa nova empreitada à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Amaral. Me permita falar duas coisas muito rápido. Primeiro, pedir à população que se engaje nessa campanha de doação de órgão. É muito importante. O único critério que se utiliza para isso, a única obrigação, é que o cidadão declare, enquanto vivo, para a sua família que ele é doador. E depois de falecido, só a família pode autorizar. Eu gostaria muito que a população nos ajudasse nisso, porque nós precisamos muito. Segundo dizer que eu pedi no dia da minha posse um pouco de paciência e um voto de confiança à população. Nós agora estamos começando realmente a tomar pé daquela máquina gigantesca que é a Secretaria de Saúde. E a população do Amazonas pode ter certeza que estará em mim, o servidor, sobretudo, atuante, para que possa minimizar os agravos de saúde de todos aí no Estado. Muito bem. Sucesso na trajetória. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Você de caso, obrigado pela audiência. Está chegando, Márcia Lashman, rapidamente com uma dica, recado especial que você acompanha no Agora. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Olha só! Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Muito obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 31 minutos. Quero mandar um abraço especial para você que nos acompanha no Monte das Oliveiras. Pessoal que de vez em quando me encontra nas ruas. E aí quando eu mando um abraço para o Santo Etelvina, eles ficam lá. Poxa, mas só manda para o Santo Etelvina. Manda para a gente aqui no Monte das Oliveiras também. Eu me aproveito para mandar para você que está no Monte das Oliveiras, no Galiléia, no Nova Cidade. Você que está ali no Francisca Mendes. Você que está em toda a zona norte da capital amazonense. A gente agradece, claro, todos os dias a sua participação direta, o carinho e a audiência no programa agora. O programa da sua comunidade. Por falar em comunidade, neste momento nós vamos trazer na tela do programa agora a denúncia do telespectador. Você não imagina, mas as condições de infraestrutura, mais uma vez, motivaram a nossa equipe a trazer a denúncia de moradores que pedem há muito tempo a melhoria das condições no bairro. Na tela do agora vamos falar com o Fred Rocha ao vivo, que conta para a gente que comunidade é essa em que você está hoje, Fred. Quais são as necessidades? Olá, Amaral Augusto. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Mais uma vez, Amaral, nós voltamos à comunidade para atender uma denúncia aqui da população no Mundo Novo, na zona norte aqui de Manaus. O problema, a gente sempre tem dito nas vezes em que nós vamos nas comunidades, que a Semínfia, a Secretaria de Infraestrutura do município, tem trabalhado em regime de mutirão, né? Fazer o seguinte, em boa parte das ruas aqui do Mundo Novo, a Semínfia chegou. Só que aqui na Rua 3, eles chegaram até a metade. Deste trecho, onde você pode observar aqui em diante, a gente observa o seguinte, eles colocaram umas pedrinhas aqui, chamadas de brita, né? Vou até pegar uma aqui para você verificar, olha. Eles o quê? Jogam essas pedrinhas aqui para diminuir o tamanho do buraco, já que eram bem grandes. E aí, o que a gente não consegue entender, na verdade, nesse momento, é o porquê que eles chegaram até a metade e não concluíram toda esta parte aqui, tendo em vista que é o seguinte, não há sarjeta também aqui no local, o que dificulta bastante é uma viabilidade para que a água da chuva possa escorrer. E aí a água acaba escorrendo no meio da rua e aí até ocasiona o aparecimento desses buracos. Mas quem vai falar mais sobre esses problemas aqui são os moradores, as pessoas que sofrem diariamente com essa situação. Não é isso, seu Nazaré? Como é que é para vocês viverem essa situação aqui? O senhor, por exemplo, precisa ir ao médico, aí quando sai de casa, quando está chovendo, é ruim porque a água, ela escorre pelo meio da rua, não tem uma calçada, é complicado, né? É verdade, fica um limo medone aqui na frente das nossas casas aqui, né? Estamos precisando, precisando desse asfalto que vieram aqui, meteram essas pedras aqui, deixaram ficar, ficou, foi mais ruim porque os carros aqui para descer é um sacrifício. O lixeiro, o nosso lixeiro aqui é difícil mesmo passar por causa de que não tem como descer direitinho, né? Nem todas as vezes eles descem aqui, né? Porque o problema realmente é esse, né? Que quando tem esses buracos, essa dificuldade para se locomover, o lixeiro acaba muitas vezes até evitando esses locais, né? Então é o seguinte, tem também o problema da iluminação pública, porque agora a gente não consegue observar esse problema, já que estamos de dia. Só que a noite é o seguinte, ó, a iluminação desses postos aqui que você observa na imagem do repórter cinematográfico Anderson Tavares, elas de noite não funcionam. E aí o lugar fica escuro, fica mais perigoso, toda aquela situação, né? Então é bom aí verificar, porque aí os moradores até agradecem essa situação. Não é isso, Aurélio? De noite é sempre muito complicado para vocês. Exatamente, a gente tem esse problema aqui constantemente. Faz muito tempo que a gente paga a taxa de iluminação pública, eu sei que não é só na nossa rua, né? Em vários cantos de Manaus existe esse problema, mas a gente paga direitinho as contas e são quase 20 reais para não ter essa iluminação. A gente corre o risco, quem trabalha, quem estuda à noite, que chega à tarde, corre o risco de ser assaltado. Nessa rua aqui acontece muito esse caso, entendeu? E com a questão do asfalto, a gente está reivindicando isso porque os caras vieram aqui, simplesmente começaram e não terminaram. A gente precisa, dia de chuva é terrível, a gente não consegue, né? Nossas crianças precisam sair para a escola às vezes, é super difícil. Então a gente só pede que eles olhem com muito carinho para esse nosso pedacinho de rua aqui, ok? Ok, agora também outro problema que os moradores reclamam aqui, Amaral Augusto, é sobre a linha de ônibus, né? Porque é o seguinte, são duas linhas, 35 e 401. Esses ônibus demoram para passar aqui. Fica duas ruas daqui, na principal aqui do Mundo Novo, são pelo menos duas horas de espera, não é isso? Como é que é passar duas horas de espera, numa parada de ônibus, num sol quente, esperando um ônibus? O ônibus é sacrificoso, ainda mais quando tem criança no colo, às vezes a pessoa leva a criança lá para a parada. Não tem parada, é no sol quente mesmo, mas quando eles passam, às vezes eles passam chutados, cheio da gente dentro do ônibus, né? Então as pessoas também têm um filho que vai lá para o colégio e pega o ônibus lá, e custa que só lá, né? Então isso é sacrificoso. Então eu peço ao prefeito, nós não estamos pedindo aqui, por favor não, nós estamos pedindo aqui que vocês olhem pela gente. Não só por isso aqui também, porque o Mundo Novo, ele está, o Almecer, né? Porque não tem um colégio perto, não tem, o ônibus custa a vir para cá. As crianças têm que ir para longe, estudar, às vezes não tem nem vaga, corre o coisa de ser assaltado, de várias coisas, né? E aqui também na nossa rua, água e luz também, tudo a gente está precisando aqui, né? Ok, olha só, é importante a gente levar esses problemas, porque aí a prefeitura pode, né? Por meio da denúncia da comunidade, verificar, vir aqui no local e resolver a situação. Porque, como nós dissemos no início, em relação ao problema de infraestrutura aqui no local, a prefeitura chegou aqui, fez a metade da rua, fez o asfaltamento, só que não terminou, né? O problema é esse, não terminou. E aí pode dar uma resposta à população, saber o que pode ser feito. E algo também interessante, viu, Amaral Augusto? É sobre a questão dessas linhas de ônibus aí. A empresa, segundo os moradores aqui, é a empresa Líder, né? O ônibus da linha 35 e 401, é bom repetir, demora de cerca de uma hora a duas horas para passar. Ou seja, os moradores ficam muito tempo, têm senhor de idade aqui, ou seja, é bem prejudicial isso, né? Então vamos ver o que pode ser resolvido, pode ser feito por essas pessoas aqui. Porque, como eu disse, o problema de infraestrutura é fácil de resolver, já que a maior parte do bairro, a Seminf trabalhou e fez o serviço, mas não chegou aqui no restante dessa rua, né? Chegando, fica tudo bem aqui para os moradores, tudo resolvido. E também, claro, resolver o problema da iluminação pública e também aqui das linhas de ônibus que demoram demais para passar por aqui. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred Rocha. Fred Rocha disse que a prefeitura pode resolver o problema. Eu diria melhor, a prefeitura deve resolver o problema. Tem a obrigação de resolver o problema. O morador que está denunciando aqui na Rua do Mundo Novo, ele está fazendo o papel de fiscal público. Ele está dizendo que aqui foi executada uma obra, a rua foi asfaltada, mas que agora a rua precisa de manutenção. A rua está precisando ser, mais uma vez, alvo de trabalhos da prefeitura. Passando o asfalto e evitando que o buraco que hoje está pequeno aumente, 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 até acabar com o asfalto, acabar com tudo, vai sair muito mais caro. Então é isso que os moradores querem do ponto de vista da infraestrutura, que se faça o reparo antes que acabe com tudo. E o período é esse. Tem que fazer agora, enquanto está tudo sequinho, está tudo bonitinho e o sol permite. O primeiro problema é esse. O segundo é a iluminação pública. E, mais uma vez, é a falta de manutenção. A lâmpada que passa 24 horas acesa, porque não vai lá uma equipe de manutenção da Manaus Luz trocar o relé fotoelétrico. Até eu, que não sou eletricista, sei qual é o problema. Trocou o relé fotoelétrico, a lâmpada vai voltar a funcionar como deveria. Acesa durante a noite e apagada durante o dia. Isso também é economia. E o morador quer exatamente isso, porque ele contribui com a iluminação pública todos os meses e exige que tenha iluminação pública de qualidade. Um outro aspecto, esse, eu diria, é o mais importante nessa reportagem do Fred Rocha e da equipe do Programa da Comunidade. Diz respeito ao transporte público. Trabalhador como esse que vem subindo a ladeira com a sua caixinha de picolé ali e que espera duas horas para o ônibus passar, as linhas 35, 401, que demoram demais. Eles estão penalizando, literalmente, quem mora no Mundo Novo, que precisa de transporte público para sair da Zona Norte da capital para o centro, para sair da Zona Norte para a Zona Leste de Manaus, para se locomover. É absurdo que se passe hoje, duas horas em uma parada de ônibus, à mercê de assaltantes, à mercê do próprio clima, do próprio tempo, quente demais. Imagina uma senhora com um filho de colo ali em uma parada de ônibus, duas horas de espera é inadmissível. A nossa equipe já entrou em contato com o SMTU. A primeira resposta que nos chega aqui é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Está dizendo aos moradores que hoje à tarde já vai lá na Rua 4 verificar a situação e providenciar imediatamente essa obra. Está simples de resolver, como disse o Fred Rocha. Tem que meter aqui o tapa-buracos e lá embaixo, onde o nosso repórter cinematográfico estava mostrando agora há pouco, tem um bueiro. Um bueiro destampado, providenciar uma tampa para aquele bueiro ali, que olha a quantidade de criança que tem correndo. É basicamente isso. Manaus Luz, vamos mandar uma equipe trocar o relé fotoelétrico. É baratinho, é menos que a contribuição mensal desses moradores e resolve o problema da iluminação pública. Destaque de comunidade, a gente agradece a você que liga, participa, denuncia e faz o seu papel de cidadão. Importantíssimo isso, olha. Olha, bueiro grande, hein? Tem que botar uma tampa nesse bueiro. Isso leva a risco a meninada. Meninada correndo, bueiro aberto. Meninada correndo, bueiro aberto. Combinação que realmente tem que acabar. Tem que botar uma tampa nesse bueiro e resolver de uma vez por todas o problema. Aproveita, Fred Rocha, e compra um picolé aí do nosso picolézeiro, que passou na frente da câmera e que vai vender tudo. Espero que ele venda rapidamente, porque com esse calor vai acabar derretendo. Do 11h42, está chegando o Marcia Lasmar com dica. Fique atento você aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos. Depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Olha só. Eu senti muitas dores na coluna devido à osteoporose, né? Aí meu médico recomendou reposição de cálcio. Eu resolvi tomar calcitran. Tomei, foi muito bom. Hoje eu não sinto mais dores. Eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim incrível. Mas eu continuo tomando calcitran, porque é maravilhoso. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Está chegando a hora, dia 26 de setembro. Agora é festa, hoje tem atração musical e daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir mais sertanejo. A gente volta em instantes. Até já! A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.